Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje é dia de MJ Responde, aquele quadro onde você aí de casa pergunta e eu respondo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida e que por algum motivo você o perdeu. Então vamos aí a perguntinha de hoje, então se você quiser mandar a sua pergunta, basta enviar e-mail para merlindjane1.com.br Então vamos lá, sou o bebê, para quem não sabe o bebê é boca virgem, uma pessoa que nunca beijou, tenho 21 anos e sou muito pressionada para beijar, isso já está me incomodando muito, por favor fale algo sobre isso. Então vamos lá, essa questão de beijo, de primeira vez sexual, inclusive, tem que acontecer quando a pessoa se sentir confortável e pronta para isso. Então as pessoas não tem que ficar pressionando você e você não tem que ligar, não se sinta pressionada. Não importa se você tem 21, 22, 23, você tem que fazer as coisas quando você se sentir pronta, se sentir confortável, com uma pessoa bacana, com a qual você se identifica e não beijar só por beijar e fazer as coisas só por fazer. Tem que ter algum sentido aquilo para você, tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter algum sentido, você tem que significar aquilo de alguma forma, principalmente a questão das primeiras vezes, né? Então assim, é importante que você também não entre na filha, porque tem muita gente que não tem nada a ver com a tua vida, não paga um boleto seu e se acha no direito de ficar pressionando, falando o que você deve e o que você não deve fazer. Você tem que fazer as coisas no momento que você sente, assim, que é pertinente, no momento certo, que chegou a hora, tudo, para tudo na vida, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de dar tanta voz, tanto ouvido ao que as pessoas falam e dão pitaco sobre nossas vidas. Claro que existem pessoas como os nossos familiares mais chegados, né? Mãe, pai, irmãos, que eles querem o teu bem, então eles têm uma autoridade diferenciada aí para palpitar e para opinar. Mas amiguinhos, colegas que só querem ficar te deixando preocupar e colocando pilha sem necessidade, nada a ver. Em resumo da ópera, você tem que deixar as coisas... Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver... Não, não, mãe? Deixa as coisas acontecerem no seu curso normal, tudo vai dar certo, não fique preocupada, não entre na pilha de ninguém, ninguém tem que ficar te pressionando a nada, porque você não é obrigada a nada. Seja, sei lá, para beijar, para namorar, você tem que fazer as coisas quando você se sentir plenamente segura, plenamente pronta, enfim, essa é a minha opinião. Certo, mamis? O que você acha? Mamis está comendo uma banana, que delícia. Sinta-se livre. Quando você toma as rédeas da sua vida, você não liga mais para a opinião dos outros, porque não importa mais a opinião de ninguém, importa o que você está fazendo e quando você sente que você está no caminho certo, está fazendo as coisas certas, isso que importa. Faça o bem aos outros, seja uma pessoa boa, uma pessoa que procura sempre, assim, crescer, auto-desenvolvimento é importante e essas coisas, cara, na hora certa, tudo fica perfeito, tudo se encaixa e as coisas acontecem. E vocês de casa, o que você achou sobre esse vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui e inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!